Olá amigos, tudo bem? É um prazer falar com vocês. Eu sou Aguinaldo Santana e você está no canal AG Criação. Bom galera, chegou para a gente aqui um dos violões, um dos mais antigos, ele é um Janine, Janine Sonic, não sei se é assim que se fala, e ele pessoal é aquele violão flat, onde as faixas são mais estreitas, essa faixa lateral aqui são mais estreita do que os violões convencionais, que tem cerca de 10 centímetros, não é 12 se não estou enganado, de faixa. Esse violão pessoal já passou por uma outra reforma, a gente percebe claramente que o verniz foi aplicado a um verniz que foi chamado muito grosso, então ele veio aqui na verdade para a gente fazer regulagem e trocar o pré-amplificador dele aqui. E deu problema, eu tentei recuperar, tentei fazer a solda, mas não deu certo. E resultou que o proprietário comprou um pré novo para a gente instalar. Então nesse processo de instalação, eu já estou aqui matando o brilho com a lixa 3000 e 2000 também, em alguns lugares que estão grossos. nós vamos dar uma polida nele, vamos fazer regulagem aqui de braço, conferir a altura de cordas, instalar aqui o pré novo que o proprietário já comprou e fazer todos os trabalhos necessários aqui. Tá bom? Peço a vocês que sigam mais este trabalho e curtam o nosso canal. Se por acaso você ainda não é inscrito, você se inscreva, por favor, no canal AG Criação. Tá bom? Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí